O encontro na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, promovido pelo Centro Acadêmico, discutiu os 25 anos de implantação do Sistema Único de Saúde. No evento, realizado no último dia 13, também foi prestado uma homenagem pelos 10 anos da morte de Sérgio Arouca, médico formado na USP de Ribeirão Preto e importante liderança no processo de construção do SUS. O professor Marco Antônio Barbieri relembrou a trajetória de Arouca. Sérgio Arouca foi mais que um parceiro, um companheiro de militância política, colega de turma, e mais que isso, uma figura sempre muito despojada e solidária. Isso pode ser mostrado na importância que ele teve quando a gente já então era adulto, maduro, que foi a organização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, do qual ele presidiu oportunamente com grande capacidade e que conseguiu cristalizar o nascedor do Sistema Único de Saúde. Podemos dizer que um dos maiores que ocorre no mundo, o Sistema Único de Saúde brasileiro. Música 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 Música